Já tô tomando meu cafezinho, né, mas recebala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, ou pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, de 21 anos, uma cidade de Balneário, que é uma cidade de Santa Catarina. Bom, rapaziada, mano, hoje eu acordei cedinho, cedinho mesmo, agora já sou, na verdade, já perto das 9 horas da manhã, né, mas eu acordei, né, mano, era umas 7 horas da manhã, eu já tava acordado, já tava já na produtividade, já falei minhas coisinhas e tudo, mano, né, mano, começando realmente sabadão, né, mano, hoje é sabadão pra vocês, né, eles estão gravando esse vídeo no sábado, mas tá saindo na segunda-feira pra vocês, por que tá saindo na segunda-feira pra vocês? Porque, mano, como vocês verem muitos títulos na também, mano, eu estou de férias, mano, isso mesmo, rapaziada, eu tô de férias, mano, graças a algum Deus aí agora eu vou ter 30 dias pra poder descansar, pra poder relaxar um pouquinho, tá ligado? Pra gravar vários vídeos pra vocês, rapaziada. A minha intenção nessas férias agora que eu vou pegar, é manter vídeo todos os dias no canal aqui pra vocês, seguindo a sexta, eu vou tentar, eu vou me esforçar o máximo pra tentar trazer vídeo pra vocês todos os dias. Eu não vou dar uma garantia pra vocês que eu vou conseguir, mas eu vou tentar, vou mudar o meu máximo, rapaziada, beleza, mano? Não vai vir muito conteúdo legal, muito conteúdo da hora, mano, agora, hoje, segunda-feira que tá saindo esse vídeo, eu já vou acordar cedo, né, eu vou acordar cedo, vou tá correndo atrás de várias paradas pra poder gravar vídeo pra vocês. Então tem muita novidade agora nesse mês, agora de abril, mano, tá aqui no canal, então, ó, não perde, não perde o canal, não perde os vídeos, não. Já se inscreve, ativa a notificação, mano, ou comenta no vídeo, deixa o like pro YouTube entender que você gosta do meu canal, que você curte os meus vídeos. E esse mês promete, esse mês vai ter muito conteúdo hilário aqui no meu canal, sério mesmo, rapaziada. Mano, tô aqui, ó, tô me dando meu cafezinho, ó, ó. Tô aqui, ó, na piscina abandonada, rapaziada, ó, aí, piscina abandonada, tudo as sujas, mano, sério, rapaziada. Tá, ó, a minha brisa aqui, rapaziada, ó, minha brisinha, uma 125, cartilha elétrica, painel digital, tudo, ó. E esse mês vai vir bastante conteúdo cabelo, então, fica ligado aí no canal, hoje tá saindo esse vídeo aí na segunda-feira, eu já vou tá por aí atrás de várias coisas pra fazer nela, então, ó, fica ligado no canal, tem muito conteúdo cabelo pra sair nesse mês aí, rapaziada. E curte o moto aí no canal, ó, vai ter muito conteúdo de moto aqui no canal, rapaziada, eu não perco, fica ligado aí no canal, vai sair muito vídeo legal. Então, rapaziada, agora eu vou tá, é, é, terminando com a minha cafezinha agora, né, eu vou tá agora me arrumando pra poder ir trabalhar, rapaziada, é muito conforto, então, né, eu preciso trabalhar, preciso, é, pagar gastos, pegar meu dinheiro ali. Mais tarde eu volto com vocês pra poder mostrar um pouco mais do meu dia a dia, como é que é, né, né, meu último dia hoje, né, na empresa ali, porque a partir de segunda-feira eu tô de férias, rapaziada, isso mesmo, né. Mais tarde eu volto com vocês, rapaziada, beleza? Valeu! Boa tarde, rapaziada, mano, já é de tarde, já, mano, já é, mano, já larguei o meu serviço e, enfim, férias, rapaziada, aí, haha, finalmente eu tô de férias já, mano, né, a partir de hoje, né, no caso, mano, já tô de férias, mano, agora é oficial, tá oficializado agora, tô de férias, rapaziada, entrei de férias, mano, agora que o bagulho vai ficar louco, rapaziada, isso mesmo, mano. Nossa, mano, eu não tô nem acreditando que eu tô de férias, mano, sabe por quê, mano, que eu não tô acreditando? Porque, mano, esse mês vai ser o mês mais top da minha vida, mano, por quê, mano? Porque eu vou dedicar todos os dias dessas férias pro canal, tá, gravar vídeos pra vocês, rapaziada, isso mesmo, mano. Como eu falei no comecinho do vídeo, mano, eu pretendo postar vídeos aí todos os dias no canal, vou tentar, tá, vou tentar mesmo, de coração, vou dar o meu máximo, né, vou dar o meu melhor e tentar postar vídeos todos os dias pra vocês aqui no canal, mano. Então, ó, vocês agora que tão vendo esse vídeo na segunda-feira, mano, já compartilha esse vídeo pra geral aí, mano, quem é inscrito no canal, também não é inscrito pro familiar, pro irmão, pra mãe, pro pai, pro passarinho, mano, pra apagaio, pra todo mundo, mano. Compartilha em geral e diz assim, ó, dá uma força pro Brunão lá, que o Brunão tá começando agora no YouTube e essa semana, esse mês, eu vou tentar postar vídeo todo dia no canal dele, galera, sério. Esse mês só tem vídeo top, rapaziada, top mesmo, mano, muita novidade tem por vir aí no canal aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, rapaziada, mano. Tem muita novidade mesmo pra vir no canal esse mês, mano, essa semana mesmo já tem muita novidade, muito vídeo top, assim, ó, eu era uma pessoa que até um tempo atrás eu tava sem ideia de vídeo, mano. E agora é tanta ideia de vídeo, tanto conteúdo pra gravar, que eu não sei nem por onde começar, rapaziada. Segura o rojão aí, mano, que tá vindo muita pedrada aí no canal, rapaziada. Mano, já cheguei em casa, já, mano, já tô aqui já, ó, na minha casinha aqui, mano, ó, quintal de casa, a gente grava os vídeos, tudo, mano, ó. Mostra um pouquinho pra vocês aí, mano, fora da rotina aí, quase nem mostro, ó, a piscina aí tá meio abandonada, rapaziada, ó. Realmente, ó, tá toda abandonada, toda verde, toda suja, né, meu pai esvaziou porque realmente, mano, pra manter uma piscina não é fácil, rapaziada. Ainda mais aqui na nossa cidade, mano, que chove e para, chove e para, mano, não tem como a água ficar limpa toda hora, rapaziada. Então é muito gasto com tratamento pra manter água limpa, tendo que a gente quase nem toma banho, rapaziada. Eu sou um que esse ano, mano, agora, de 2021, no verão, eu quase nem tomei banho, mano, de piscina. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de água, de piscina e quase nem tomei banho, mano. Por quê? Porque fazia sol de manhã e no final do dia chovia, mano. Então, às vezes, assim, ó, como eu trabalho numa empresa fechada, eu solto tarde do trabalho. Então, quando eu solto o trabalho, já tá escurecendo e já, às vezes, nem chove, tá ligado? Então, não tem nem como aproveitar, mano. Mas agora, mano, o complicado é que agora precisa não tá cheio, mano, senão eu ia aproveitar muito e ia gravar muito vídeo pra vocês, galera. Aqui já tá a minha moto, né, minha B-125 em 2018, que eu falei pra vocês de manhã que vai vir muito vídeo no canal com ela e vai vir, galera. Vai vir muito vídeo mesmo, mano. E aqui, galera, uma coisa que, mano, eu ainda quero fazer um vídeo no canal pra vocês, mano. Tô mostrando pra vocês agora, mas eu queria mostrar em um vídeo, mano, que é a moto do meu pai, tá ligado? Graças a algum Deus aí, Deus vem abençoando nossa família e meu pai conseguiu conquistar essa moto, tá ligado? Uma Fazer 250, mano. Mano, pensa numa bicha bruta essa aqui, mano. Mano, eu não andei com ela ainda, tá? Eu não andei, mas eu digo bruta de tamanho, rapaziada. Olha o tamanho dessa bica dessa moto, mano. Mano, é muito grande, mano. Muito grande mesmo, né? Um dia eu ainda quero pegar ela. Eu tenho medo de pegar uma moto dessa por conta de ser de embreagem, né, mano? E a minha moto lá abis, ela não tem embreagem. Se vocês verem aqui, ó, ela não tem embreagem, mano, ó. E eu não sou acostumado com moto de embreagem, tá ligado? Então eu tenho medo de pegar, de às vezes cair e fazer alguma coisa, tá ligado? Mas, mano, essa moto é muito louca, mano. Nossa, sério, tô nervosa, mano. E aqui é isso, mano. Aqui é o meu quintal, mano. Aqui tá as flujas da minha mãe, mano. Esse aqui é um bonsai, ó, que eu peguei lá na empresa onde eu trabalho, mano. Eles iam jogar fora e eu peguei, tá ligado? Tá aqui o bonsai frutífero. Tô curtindo pra caramba cuidar dele, tá ligado? E é isso, rapaziada. Tô muito feliz mesmo, mano. Finalmente tô de férias. Vou poder descansar. Vou poder aproveitar essas férias. Fazer muitos vídeos pra vocês aí. Gravar muito vídeo pro canal, mano. Então, ó, segura aí que tá vindo muito vídeo massa. Amanhã já vai ter vídeo novo. Depois de amanhã vai ter vídeo novo, mano. E assim por diante, mano. De segunda a sexta, vou tentar postar vídeo todo dia no canal pra vocês, mano. Vai ter lenda, vai ter casa abandonada, vai ter fábrica abandonada de noite. Mano, vai ter muito vídeo no canal, mano. Sério mesmo, rapaziada. Segura o rojão que vai ter muito vídeo pesado no canal. Fechou, rapaziada? Então, mano, vou finalizando esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, é nóis. Tchau, tchau, tchau.